Fala rapaziada, eu sou o Lomano, beleza? Galera, um pouquinho roscado no jogo aqui, aí eu vou... Eu tava dando uma olhadinha nos vídeos do Antares e eu comi bola num lance aqui que tem uma passagem pra mim e que eu não achava, cara. Até deu um break um pouco com as tumbas lá, porque a tumba é opcional, né? Você não precisa fazer elas fazer o game, cara. Só que achei esquisito porque simplesmente eu travei no jogo, então eu vi uma passagem que ele mostra aqui que tem que conversar com o caçador bem naquela cena do cemitério redondão lá, que tem aqueles dois gigantão. E eu acabei... Não, não, não morreu não? E eu acabei não me ligando, cara, nessa passagem, velho. Então a gente vai voltar lá pra ver se eu consigo... Se eu consigo passar aqueles dois, cara. Vamos ver lá. Será que agora o caçador aqui tá bem forte, então tá diferente já pra poder enfrentar os caras, né, meu? Vou pegar esse cachorro aqui só. Eu até cheguei a dar uma explorada no mapa, mas realmente foi uma... Foi uma comida de bola, cara, que eu dei aqui, meu. Cargandão. Faz uma diferença no level alto, né, meu? Cadê o outro? Ali, ó. Voltou, ó. E realmente eu comi bola nesse pedaço aqui, ó. Eu acabei não... Não me ligando aqui, cara. Ah, tá lá, ó. O que eu tinha que ir aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ah, tem um... Apagabondes ali. Não lembro se aqui tem inimigo ou não, cara. Eu lembro que eu já passei por aqui, mas eu não explorei tudo o que eu precisava, né? Ó o nosso camarada aqui, cara. Bom ver você em segurança. Agora, vamos pensar em algo a discutir. Me diga o que atrai seu interesse. Ah, tem uma coisa que eu quero lhe contar. Um pouco de sabedoria do eminente Mestre Logarios. Uma vez, um estudioso traiu seus colegas em Bergenworth e trouxe sangue proibido de volta para o castelo de Gainhurst. Foi lá que o primeiro dos inumanos sanguivis foi criado. Os sanguivis são criaturas demoníacas que ameaçam a pureza da cura sanguínea da igreja. O regente do sanguivis ainda está com vida até hoje. E, portanto, para honrar o desejo do meu mestre, eu procuro pelo caminho até o castelo de Gainhurst. Que cara legal, velho. Vamos falar sobre o restante aqui. O Bergenworth é um antigo local de aprendizado. E a tumba dos deuses cavada abaixo de Yarnan deve ser familiar para todos os caçadores. Bom, uma vez, um grupo de jovens estudiosos de Bergenworth descobriu um veículo sagrado nas profundezas da tumba. Isso levou à fundação da Igreja da Cura e ao estabelecimento da cura sanguínea. Nesse sentido, tudo de sagrado de Yarnan pode remeter a Bergenworth. Mas hoje, a universidade reside no interior de uma floresta retorcida, abandonada e decrémita. Além do mais, a Igreja da Cura declarou Bergenworth como terra proibida. Não está claro quantos de seus estudiosos continuam vivos. Mas somente eles conhecem a senha que autoriza a passagem pelo portão. Como você sabe, a Igreja da Cura é a fonte da cura sanguínea. Bom, eu sou um simples caçador, sem familiaridade com detalhes da instituição. Mas eu ouvi que o veículo sagrado da cura sanguínea é venerado na Catedral Principal. E que os conselheiros da velha igreja residem no extrato superior do distrito da Catedral. Se você buscar a cura sanguínea e a igreja estiver disposta, você deve visitá-los. Digo-lhe adeus. Foi um prazer. Agora vamos ver se eu consigo abrir. Tem uma porta aqui embaixo. Realmente, cara, eu não me atentei nisso. Eu não vi a porta. Aquela ali, ó. Tem alguma coisa pra pegar aqui, não. Vamos ver se eu consigo passar aqui. Cara, no vídeo do Antares ele pede a senha, né, cara. Aí, legal, cara. Boa, que bom. Parece que eu tô de louco, legal, cara. Bom, daqui pra frente agora... Ele para, ele para aqui no vídeo, né. Daqui pra frente eu não fui... Eu não fui mais, cara. Vou mostrar aqui pra ver qual é que é. Eu achei que aquela parte da floresta onde eu tava, lá, da bruxa, lá que seria a floresta negra, né. E, na verdade, não é, cara. Vamos. Uma geralzinha aqui pra ver se eu não tenho nada perdido. Aí, floresta proibida, cara. Legal. Provavelmente eu vou dar uma volta. Ó a galera lá embaixo, cara. Que louco, cara. Ó a tochinha. Pô, legal. Sangue espesso, seis. Vambora, vamos ver o que a gente acha aqui, né. Ficou meio ligeiro, você cai ali já. Um abraço. Ficou meio confuso esse mapa aqui, hein. Vamos pra lá, então. Olha o outro. Pera amaldiçoada, velho. Os caras tão no maior escroto. Galhau. Sem presco, legal. Ó, vamos subir aqui porque eu não vou... Eu dou uma olhada se tem alguma coisa aqui porque eu já vi que eu tenho que descer ali, né. Cara, bem louco essa floresta aqui, meu. Pô, é pior que você não assista o vídeo, mas nunca que eu ia me ligar que era aqui que eu tinha que ir, não. Vem cá, o grandão. Paga a bola. Oh, legal. Essas gemas aqui que a gente pega faz uma diferença nas armas na hora que vocês colocam, meu. Muito escroto a floresta, né. Pô, que susto, cara. Não sei se pegou na gravação aí, depois vocês dão uma averiguada aí, cara. Que susto, cara. Que susto, cara, não. Pô, muito me interessa esse bagulho aqui, meu. Caramba, não deu bonitão não, não vai ver, dá para entrar aqui, não abre desse lado Cara, eu estou ouvindo barulho de corvo, mas cadê os corvo? Vou pegar esse mal daqui Pelo menos, o mal ainda continuou muito forte velho, senão caixão Pelo de sangue, valeu Pô, que cacete velho Somadilha mano Porra, que bosta cara Antes de eu ir para lá eu quero dar uma explorada, vem cá outra Não vou dar uma explorada Tá bom assim Pfff Opa Tô indo para lá agora não Cara velho, espera ai só Opa 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 Vai para lá Opa 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 Porra E ai, aqui é onde eu tava? Aqui te dou uma olhada Você tá aqui de cima que eu ia vir mesmo Isso fica muito parecido, né velho, ao desenho Que é aquela parada ali em cima, cara, que sabe se eu posso subir lá? Vou passar ali nessa aqui, peraí Vou matar esse aqui, peraí Nossa, tirou lá Minha duque Acabou, gente E aí, velho, como é que eu subo lá, cara? Que foi onde eu morri, velho? Eu morri não, caí no buraco, né? Fala, porra Aí Nada Cara, eu confesso pra vocês que eu tô meio que perdido um pouquinho no mapa aqui, velho Não sei exatamente onde que eu tenho que ir não, cara Vou tentar dar a volta, porque eu vi que tem uma passagem aqui, né? Pra ir lá pro outro lado, cara Olha que coisa triste Fui pra cá não Fui pra cá não E beleza Ah, moleque, ele vai pegar? Nossa Já era O cachorro escapa depois que fica dando trabalho, mano E aí? Morro da hora, velho Será que é por aqui mesmo que eu tenho que ir? Cara, que sinistro, velho Olha que coisa louca, mano Cara, olha a quantidade de gigante que tem aqui, velho O máximo que eu peguei até agora desse sangue aqui foi 7, velho E aí? E aí? É só isso, velho Nossa, que doido, velho Nossa E aí? 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 E aí?